E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamers, eu vou jogar agora Project Cars, é o aquecimento para o Project Cars 2. Eu vou jogar com a Fórmula A e o circuito vai ser o circuito de 24 horas de Le Mans na França. Vamos lá então, partiu, vambora! Tá chegando agora, se inscreva no meu canal, deixa o teu like, deixa também o teu comentário e não esqueça de compartilhar no Facebook com os seus amigos. Vamos lá então, eu vou jogar com o meu volante Logitech G27. Esse circuito de Le Mans, eu estou acostumado a jogar nesse circuito e eu espero me sair bem, cara, eu espero me sair bem, vamos lá. Tá aí o meu carro, bonitão. Bora a aquecer, bora a aquecer. Estou em quarto lugar já, hein? Estou em quarto lugar e foi, tá, tá, largado aí. O segredo aqui, as trocas de marchas, tem que ser bem rápidas. Se você moscar aqui, mano, já... Ô, 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 mano, eita ferro, cara. Quinto lugar. Quinto lugar, vambora. Galera, eu não sou nenhum especialista, eu não sou piloto. Estamos aqui só pra, só pra zoar, só pra correr mesmo. Porra, estou em quinto lugar, mano. Quero primeiro lugar. O volante treme pra caraca, velho. Treme muito o volante. Pô, os caras estão lá longe, mano. Caraca, mano. Que sacanagem, velho. Meio que tá quente, vou botar quente, vou botar quente, vou botar quente. Não, que droga, velho. Que droga. Que droga. Que droga, mano. Que droga. Os caras sumiram, já. Os caras já... Ele queiram o pé. Ah, tá bom, vai. Só pra zoar, mesmo. Ah, não, 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 cara. Não, não. Não, não, não. Ah, não. Porra, mano. Que droga, velho. Desastre. Vou passar esse cara aqui, pelo menos, isso, né. Fazer bonito aqui, pelo menos, né. Ou não? Não vai dar, não. 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 É muito rápido. É muito rápido isso Ah, vai, vai Galera, muito obrigado Vou ficando por aqui E até a próxima aí no canal do Luan Gamers Um abraço, fui